Mas antes, essa dica para você que quer dar uma repaginada naquele muro da sua casa, que não está muito bonito, mas também não está com muita grana, está sem grana, né? Para fazer um investimento mais alto. Que tal você usar as plantas para dar uma melhorada no visual da sua casa, hein? Gente, tem várias opções de plantas, são vários tipos, que vão dar um toque especial aí na decoração da sua casa. Eu fui até o Estação Garden, que é nosso parceiro aqui do Vitrine Revista, para mostrar para você algumas dessas opções. Confere comigo. Gente, de volta aqui no Estação Garden, esse lugar que eu adoro vir, né? São tantas plantas. Eu confesso para vocês que, olha, as plantas que eu já tenho em casa, eu não acho o suficiente, eu sempre quero levar mais uma. Bom, mas isso eu deixo para depois, porque agora o meu assunto é para ajudar você. Que de repente está aí com um muro, não muito bonito, está precisando de uma planta, quer fazer um canteiro diferente. E aqui é o lugar certo, né? Onde a gente encontra várias opções. E quem vai contar para a gente quais são as plantas, tanto para um muro que seja mais com sol, ou um muro que tenha mais sombra, é a Cris, experta em plantas, vai contar para a gente quais são as plantas que a gente pode utilizar em cada um desses muros. Vamos conferir? Vem comigo. Cris, opções de plantas é o que não faltam aqui, né? Para quem está precisando dar aquela escondida no muro, ou quer realmente fazer um canteiro diferente em casa, deixar um ar, um ambiente mais aconchegante, porque as plantas oferecem isso, né? É, Maica, a planta, além de trazer o verde para mais perto da gente, ele acaba deixando muito mais gostoso o ambiente, muito mais descontraído, né? Traz vida, vida e energia, né? Aí aqui, ó, mostrar para vocês uma boa opção, uma das mais utilizadas para, geralmente, esconder um muro que às vezes está precisando de uma pintura, né? Ou fazer uma divisão de quintal, né? Muitas vezes em condomínio fechado, o pessoal utiliza bastante também. Então, esse daqui é o Podocarpo. Podocarpo, ele é excelente para fechar. Ah, ele lembra muito um pinheiro, uma árvore, alguns chamam até de pinheirinho, mas não é nada da família do pinheiro ele, tá? Então, o que acontece? Esse daqui, ele atinge até 2,5 metros, 3 metros de altura. Ah, mas é muito grande, muito alto, não preciso. Chegou na altura que você quer, você corta e ele enche, ele fica sempre muito cheio. Olha como ele é cheio aqui, gente. Ele vai fazer muito legal essa divisória que você quer aí, ó. É, fica bem legal e muita gente também utiliza, porque depois que ele pega a altura que você deseja e faz essa poda, ele começa a engrossar. Quando ele engrossa, ele cria, acaba criando um caule bem robusto, como se fosse de uma árvore, e muita gente pendura também vasos nele. Então, você pode, além de ter esse muro verde, também pendurar algumas plantinhas ali, orquídeas que vão muito bem, que vai ficar uma meia sombra, né? Não vai pegar o sol direto. Então, é uma opção bem bacana o podocarpo. Lembrando que esse daqui é uma planta extremamente de sol, ele não pode ser plantado na sombra, tá bom? Importante frisar, né? Nós estamos mostrando agora as plantas que vão para o sol, tá, gente? Que precisam muito de sol. Isso. Aí aqui, nós temos uma opção, para quem não quer uma planta tão alta, essa daqui também é muito utilizada, o nome dela é moreia. Ela atinge um pouquinho mais que isso, ela chega no máximo um metro de altura, aceita muito bem poda nela, né? Se você não quer esses galinhos espetadinhos, você pode cortar, ela fica toda uniforme. E ela dá uma florzinha. Existe tanto branca quanto amarela. Então, de tempo em tempo, ela dá uma carga de flor, aí caem as sementinhas, ela é uma planta que aumenta muito, ela cria uma moita muito rápido, tá? Também bastante utilizada em canteiros, em divisões de terrenos, né? É uma boa opção também. Bom, daí eu não quero aquelas altas, eu quero uma mais baixinha, para dar aquele toque especial ali no muro, para fazer um outro tipo de imagem. O que a gente pode oferecer para o pessoal de casa, Cris? Ó, daí uma mais baixinha, quase rasteira, nós temos as barbas de serpente. Existe ela tanto variegata, que é essa mais branquinha, e existe ela verde. É legal também para pôr, às vezes, na frente de alguma outra planta, que você tenha grande atrás. Vamos supor, você plantou o podocarpo, mas não quer que as canelinhas dele fiquem aparecendo lá. Planta esse mais baixinho na frente, também vai dar um efeito bem legal, bem bacana. Essa plantinha, ela não cresce muito mais do que isso, tá? Ela vira essas moitinhas, elas se produzem bem rápido, elas viram as moitas bem rápido também. E é uma boa opção também para quem quer essa coisa mais baixinha. Às vezes, até no pé da árvore, igual eu comentei do podocarpo. Me diz uma coisa, a questão de molhar elas, como que funciona? Tem que ser com frequência? Como que elas gostam da quantidade de água? Pensando que são plantas que estão no sol e gostam do sol, a rega, a manutenção, tem que prestar bastante atenção. Se não chove, passa um período sem chuva, pelo menos duas vezes na semana você tem que regar. Claro que no plantio, a rega é um pouquinho mais constante, até ela enraizar bem e conseguir tirar toda a água do solo, a umidade do solo que está presente ali. Então, ao plantio, pelo menos um dia sim, um dia não. Depois, nos dias mais quentes, pelo menos de duas a três vezes na semana. Perfeito. Cris, sabe o que eu queria saber? Aquelas orquídeas que dão nas paredes também são muito utilizadas, né? Como que é o nome daquela planta? Aquela lá é a orquídea bambu, conhecida como orquídea bambu. A forma dela lembra muito um bambuzinho e ela dá as florzinhas em cima. Vamos ver se eu tenho, acho que eu tenho delas aqui ainda. Se eu tiver, eu já mostro ela para você. Vamos procurar então, bora lá. Achamos exatamente essa. Já tem uma florzinha aqui, uma orquídea aqui, para mostrar para o pessoal. Gente, eu acho linda essa planta. Essa, está vendo a florzinha dela? Lembra bem uma florzinha de orquídea mesmo, né? Ela dá um cachinho na ponta, fica bem cheinho. A estrutura dela, se você olhar bem, lembra bem um bambuzinho mesmo. Está vendo? Dói embaixo, as folhinhas crescem e ela atinge até 2 metros de altura, tá? Fica super alto. Fica super alto. É uma boa opção também. Além de ter o verde, já vai ter uma florzinha ali, toda bonitinha, enfeitando, né? Dando aquela beleza para o quintal. Outra opção também, a Cris estava me contando aqui, gente, são as trepadeiras, né? Que essas aí são super fáceis de crescer, de se adaptar a qualquer espaço. É, a trepadeira, Maico, o legal dela é que ela é muito rápida, né? Ainda mais tendo bastante sol, bastante água, elas vão muito rápido. Algumas espécies demoram um pouquinho mais, outras evoluem muito mais rápido e vão fechar o muro. O importante é sempre assim, não adianta ter só o muro lá. Você tem que fazer algumas amarrações de arame para ela ter onde ir enroscando. Ou, muitas vezes, tem pessoas que têm pergolado, né? No fundo da casa, num muro. Então, você pode pôr, que fica uma opção bem bacana também. E florido também, né? Fica bonito, né? É, fica lindo. Algumas espécies dão flores o ano inteiro. Tem aquelas que dão aqueles cachos com majade, a sapatinha de judia, dão aqueles cachos que ficam bem bonitos. É uma opção bem bacana também para quem quer um colorido aí em casa. Olha, gente, opções de plantas para você colocar no muro, né? Fazer aquele canteiro aí no seu muro, dar aquela disfarçada, é o que não falta. A gente mostrou as plantas que precisam de sol, mas tem também aquelas plantas onde vão ficar no espaço que não bate sol. Vamos mostrar para o pessoal de casa? Vamos lá, então, conhecer mais umas espécies. Bom, a primeira planta para espaços sem sol, que a Cris orienta aqui, dá a dica, é a costela de adão. Essa aqui, é isso, Cris? Isso, a costela de adão, além dela dar esse volume que ela tem bem grande, você pode tanto colocar hastes para ela subir, igual essa daqui está subindo, ou deixar naturalmente, porque na natureza, a costela de adão, ela é uma planta rasteira. Então, ela vai tomando conta de todo o espaço que ela tiver no chão, vai enraizando e vai criar uma moita bem bonita. Se você não quiser que ela espalhe tanto no chão, aí você põe alguns tutores, né? Essas hastes onde ela gruda e vai subir ao invés de continuar no chão, né? Uma planta rasteira. Eu adorei, gente. Olha que linda. Imagina a parede dessa aqui, ó, todinha de jibóia aí na sua casa. Tenho certeza que todo mundo que passar por aí vai ficar namorando a sua parede de plantas. Cris, muito obrigada. Mais alguma planta para mostrar? Ah, se quiser, a gente fica o dia inteiro. Planta é o que não falta aqui, né? A planta é o que não falta. Tem muita, muita opção para todos os cantinhos, tem bastante opção bem legal. Bom, se você está aí precisando de alguma ideia, está aqui, ó. A Cris, nossa grande parceira do Vitrino e Revista, sempre tem alguma ideia para sugerir para você. Espero que você de casa tenha gostado do nosso conteúdo. Um beijo, gente. Venham aqui para o Estação Garden conferir não só essas plantas, mas outras, né, outros produtos que aqui oferece, tá bom? Tchau. Tem planta lá, hein, gente? Ô, vontade de ter planta, mais planta, né? Lá é o lugar certo para você que está em busca de uma planta aí para dar uma... deixar uma decoração diferente.